Tudo bem com vocês? Olha só, estamos de visita nova, tá? Anderson não foi sequestrado não, viu gente? Anderson tá bem, não aconteceu nada com ele. Essa é Samara, Samara muito chique, com dois M's, tá? Meu nome é Maria, com M's, só que eu não sou tão chique como Samara, tá? Hoje dia 29! Lembram das aulas da semana passada que a gente falou sobre festividades? Pois é, hoje é dia de São Pedro, tá? Por isso meu look aqui, sabe assim? Assim como que não quer nada, comemorar, comer de novo, porque comer é sempre bom, tá? Então a prova vai abrir aqui o slide, Samara seja bem-vinda! Pois é, Samara aí ela vai se acostumar, porque pra Maria ela conversa o tempo inteiro, sabe? E ela vai super, e ela super faz carinha, gente, é que chique. Vamos lá, nosso slide 108, carinha não, fez sonhos, né? Vamos lá, slide 108, vamos continuar nossa aula sobre profissões. E o que será hoje, né gente? Nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens, hoje não teremos pro Maria Anderson, teremos pro Maria e Samara, quase uma dupla, na verdade, ó, sertaneja, dá pra gente fazer até um, uma dancinha, trazer uma viola, quero aproveitar os festejos, e a gente vai ter uma aula inusitada aqui agora, certo? Aula de linguagem, não esqueçam, gente, dá aquela moralzinha, dá moral aí pra Samara, se não tiverem dando pra mim, e ó, o like aqui embaixo, curtir o nosso vídeo, ó, se inscrever aqui no canal da Seduc, porque a gente merece, olha o trabalho que a gente tem pra vir pra aqui, ó, se maquiar, se arrumar, Samara com dois M, Samara com dois M, ó, aprendi M, tá? Vamos lá. É, pro Maria e Samara com vocês, nessa aula de linguagens, e vamos falar sobre que profissão, alguém consegue imaginar? Olha só pra esta foto, né? Tá dizendo tudo, tem um spoiler aí já, vamos, a nossa aula de hoje, vamos falar sobre reportagens, sobre entrevistas, sobre jornalismo, né? Bom, vamos, vamos conhecer, né, uma forma diferente de aprender sobre as coisas e as pessoas, né, porque geralmente a gente aprende o quê? Conversando, né, se conhecendo, a gente vai conhecendo as pessoas, mas quantas pessoas aí que vocês conhecem, que na verdade, vocês nunca viram pessoalmente, né, isso? Então, existem pessoas, as celebridades aí, que não é o nosso caso, viu, Samara? A gente não é celebridade ainda, mas vamos ser, aqui eu sou a Xuxa, tenho Paquita, tenho tudo, auxiliar de papo, tudo aqui eu tenho. Vamos lá. Então, uma forma diferente de se conhecer as pessoas é através de quê? De entrevistas, né? Bom, repórter é o profissional formado em jornalismo, ou seja, ele precisa estudar, né, para exercer essa profissão, né? Bom, é, e ele atua em diversos segmentos, principalmente dos meios de comunicação, como rádio, televisão, web, né, que é a internet, entre outros. Então, a gente também vai ver aqui, durante essa aula, várias maneiras, né, que o jornalista aí, ele trabalha, que o repórter, que o entrevistador, ele trabalha. Nesse caso aí, um velho conhecido de vocês, Tiago Leifert, que está aí exercendo, né, a sua profissão como repórter entrevistador. Bom, este cargo, ele é exercido por profissionais da área de quê? De comunicação, e tem a função de investigar, pesquisar, entrevistar e produzir notícias e matérias. Olha só, o cargo é exercido por profissionais de comunicação. A sua vizinha, a não ser que ela seja formada em jornalismo, tá, muito embora ela investigue, pesquise e converse, né, ela é só fofoqueira, gente, ela não é uma profissional de comunicação, ela só traz aí tudo isso, repórter, mas não é uma repórter profissional, é um repórter amador, sabe aí da vida alheia, né, as vizinhas que tomam conta aí da vida das pessoas. Faça chuva ou faça sol, o repórter está sempre em alerta para levar a notícia até o quê? Até a população. Então, quem aí não já, ó, na TV aparece várias vezes lá chovendo, o pessoal com aquela capa de chuva, com guarda-chuva aqui segurando, né, tá acontecendo guerra, tiroteio, eles estão lá com colete, tá com tudo, mais, tá lá trazendo a notícia para vocês, não é um trabalho fácil, tá, não é um trabalho fácil, é um trabalho certamente muito gratificante, assim como de professor, assim como outras profissões, mas é um trabalho complicadíssimo e arriscado, né, eu, Medrosa, não iria, você iria, Samara? Eu não, eu não iria. Ah, Samara diz que tem medo, gente, eu não iria de jeito nenhum, prefiro a segurança de uma sala de aula, tá? Bom, todo repórter é jornalista, mas nem todo jornalista ele é repórter, por quê? Porque existe o quê? Várias maneiras de se trabalhar com jornalismo, jornalismo investigativo, por exemplo, né, que aí você vai investigar para saber se aquela informação ela realmente procede, tem aquele jornalista que ele vai o quê? Escrever reportagem, tem vários tipos aí de jornalistas, mas o importante, se você gosta, é o quê? Se dedicar, se esforçar para ser um bom profissional, porque se você não estudar, você não vai escrever bem, e se você não escreve bem, como é que você vai ser um jornalista? A própria, eu vou só lá apresentar o jornal, negativo. A própria, por exemplo, ela não é uma jornalista, ela não é uma repórter, mas para apresentar a aula aqui para vocês, eu preciso estudar sobre o conteúdo e eu preciso escrever. Imagine só se os meus slides viessem aqui cheios de erros. Provanha, né, Provanha? Já teria me demitido, já tinha me demitido, ó, Colbert, prefeito Colbert, já tinha me mandado, não, Maria, por favor, não, para de gravar, porque não está dando certo. Fora as gaiatistas, né, que daqui uns dias, quem sabe, Colbert não aparece aqui e diz, não, para. Eu estaria aí, provavelmente, em uma outra coisa, porque não teria nem passado no concurso para professores. O repórter geralmente cobre uma pauta definida pelo seu chefe, o editor, né, e aí o editor também, ele é formado em quem? Jornalismo. Como os jornais são divididos em editoriais, né, seus profissionais também são. Existem repórteres de política, esportes, lembra lá de Tiago Leif, ele veio do esporte, na verdade, está no BBB, mas ele veio lá do esporte, né, isso. Tem repórter aí para a educação, das cidades, do mundo, economia, cultura, entre outros. Basta você ligar a TV na nossa velha conhecida aí, Globo. A Globo, ela tem o quê? Repórter espalhado pelo mundo inteiro. E aí ele fala, nosso correspondente lá em Nova York, nosso correspondente lá no Japão, nosso correspondente lá na Copa América, nosso correspondente em Washington. E aí você, na verdade, consegue informações do mundo inteiro. E essas pessoas, esses repórteres, esses jornalistas, eles são especializados em determinado assunto, tá? Então, por exemplo, se eu não me engano, Miriam Leitão, ela é voltada para a economia. Ela aparece geralmente no Jornal da Manhã, não é isso? Aí aparece o esporte. E aí, quando aparece o esporte Tiago Mastroianni, né, do Bahia Esporte, do Globo. Eu nunca sei o nome do programa direito, vocês vão me perdoar, tá? Então, assim, minha especialidade, de fato, não é essa, tá? Bom, e aí, para cada uma dessas situações, existem o quê? Ó, jornalistas específicos, que eles se especializam, eles estudam sobre aquilo. Então, para ele, para um profissional, está na área de esporte, ele tem que ter conhecimento daquilo. Não é isso? Para ele estar na economia, para falar sobre dinheiro, ele vai ter que estudar sobre aquilo. Fora, por fato, de já ter estudado aí para ser jornalista. Então, o que a Pro fala sempre? Vocês precisam estar sempre o quê? Estudando. Porque é estudando, gente, que a gente vai ter o quê? Ó, uma progressão na vida e vocês serão mais e mais e mais inteligentes. Mais ainda do que eu fiz ação, porque aluno meu aqui só tem a galera anotar mil, porque dez é pouco para vocês. Vamos seguindo. Bom, os repórteres entrevistam as suas fontes, né? Para obter destas, delas, né? Declarações que validem as informações apuradas. Ou que relatem situações vividas por personagens. Certo? Então, vamos voltar aqui no nosso, no nosso, nas nossas aulas. Lembra que a Pro falou sobre a Igreja da Senhor dos Passos? E que aí a Pro falou, olha, reza a lenda. Bom, vamos imaginar, né? Que Rafael Velami, né? Que tem aí um blog na nossa cidade, um perfil no Instagram, no Twitter, é uma pessoa que está sempre muito antenada e que está fazendo aí quadros, né? Sobre as lendas de Feira de Sandana. E aí ele resolva falar sobre a Igreja da Senhor dos Passos. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma pesquisa. Para saber se aquela história da Pro, Narizinho coçou, para saber se a história da Pro, se ela é real. Se aquela história de ter quebrado os vidros, se realmente houve um padre que decidiu quebrar os vidros para misturar com argamassa. Para que acontecesse o quê? Para que acontecesse, né? Aquela ilusão de que quando o sol batesse, a igreja brilhasse. Então, Rafael Velami, ele vai fazer o quê? Ele vai pesquisar, ele vai atrás de fontes. Quem são essas fontes? Pessoas que tenham essa informação. E essa informação pode ser documentada, pode ser o quê? Uma informação oral, pode ser a história oral. Lembra que a gente também já falou sobre isso aqui? Olha quanto assunto que a Pro retomou aí para vocês. Então, as fontes serão o quê? Pessoas e documentos. E Rafael Velami, que é o jornalista, ele vai ser um jornalista investigativo, porque ele vai atrás da informação. Hoje, na nossa aula de hoje, estudaremos sobre a entrevista. Entrevista. Vocês conseguem imaginar aí o que é uma entrevista? Sabe, Samara, o que é uma entrevista? É uma entrevista da pessoa. Isso, de você perguntar algumas informações à outra pessoa. Existem vários tipos de entrevista. Inclusive, existe a entrevista de emprego, que é essa conversa, esse diálogo, né? Diálogo, porque é de duas pessoas. Diálogo, duas pessoas, né? Bom, e aí você pergunta e a outra pessoa vai te dar o quê? Resposta, informações, né? Bom, a entrevista, ela vai nos ajudar a descobrir e aprender mais sobre os fatos, né? Acontecimentos, fenômenos, por meio de perguntas que fazemos ao quê? A outras pessoas. Então, é através da entrevista que a gente vai o quê? Descobrir coisas. Então, Rafael Velami, ele tem a fonte. Então, ele vai fazer o quê? Uma entrevista para saber se aquelas informações, elas procedem ou não. Se elas são verdadeiras ou não, tá? Bom, antes da entrevista, né? O repórter, no caso aí, nosso repórter aqui falado. Depois eu vou até mandar esse link para ele, para ele saber que eu falei sobre ele na aula, que eu sigo ele no Instagram. Bom, antes da entrevista, o repórter costuma reunir o máximo de informações disponíveis. Ele vai o quê? Estudar sobre o assunto, né? Sobre o assunto que ele vai abordar aí nessa reportagem, nesse texto que ele vai escrever, ou nessa entrevista que vai ser televisionada, ou vai passar aí em uma rádio, ou no YouTube, ou em qualquer outra plataforma. E aí, ele vai investigar, ele vai estudar sobre a pessoa, sobre o que ele vai perguntar, porque senão, imagina só, né? Eu chego aqui para a Samara, né? Vou entrevistar a Samara. Samara é intérprete em livre, certo, Samara? Pronto. E aí, eu começo a perguntar à Samara. Samara, eu queria saber sobre o COVID-19, como é o processo aí de infecção das pessoas, como é que é transmitida a doença. Eu queria saber também o seguinte, se do vírus, Samara vai saber me responder? É uma pergunta aleatória. É uma pergunta, na verdade, que não tem nada a ver com a profissão de Samara. Eu teria que fazer o quê? Perguntas, por exemplo, Samara, quando foi que você começou a trabalhar com Libras? 2012. Então, agora eu tenho essa informação sobre Samara. Então, eu precisei o quê? dar, né, saber sobre Samara. Então, o que é que eu já sei sobre Samara, né? Sei que Samara é intérprete em Libras. Mas se eu quiser fazer outras perguntas, por exemplo, se Samara faz um serviço social, se Samara tem um outro emprego, eu precisaria o quê? Saber primeiro quem é Samara. Eu precisaria estudar sobre ela, certo? Então, foi ideal, porque Samara, ela é nova aqui nas gravações. Então, eu sei pouca coisa. Então, eu teria que o quê? sentar e elaborar perguntas, né, que eu quisesse saber, tipo, se ela é de Feira de Santana, se ela gosta da profissão, se ela só trabalha com Libras, se ela faz uma outra coisa. Então, isso seria o quê? A minha entrevista. Bom, com este material, né, com as informações que eu estudei superficialmente aí, estudei sobre Samara, eu iria o quê? Formular perguntas, né? Isso que leva o entrevistado a fornecer o quê? Informações novas e relevantes. Uma coisa relevante, gente, é uma coisa importante. Então, através das minhas perguntas, Samara ia dizer o quê? Coisas importantes. Então, por exemplo, né? Quanto tempo, Samara, se precisa para ser, de estudo, para ser o intérprete em Libras? Dois, três anos. Dois, três anos. Então, a gente já tem uma informação importante, uma informação que a PRO não tinha. Então, é uma informação nova e o quê? Importante. Bom, a entrevista, ela é um diálogo entre duas ou mais pessoas, né? E tem como principal objetivo coletar declarações e informações sobre um determinado assunto. Então, na minha conversa aqui com o Samara, nessa entrevista, né, que eu estou tendo aqui, e a gente está simulando, né? O que que acontece? Eu estou coletando o quê? Informações. Não é isso? Informações que, provavelmente, vocês não tenham e que a PRO não tinha. Então, na entrevista, também existe o quê? Uma possibilidade muito grande, né? Quase certa de se aprender o quê? Muita coisa. Não é isso? Bom, a entrevista, ela é muito utilizada em jornais, rádios, TVs, sites, né, para passar uma informação ou conhecimento sobre as pessoas. Certo? Então, a gente está vendo aí uma imagem, né, de uma rádio, é semelhante, né, ao estúdio daqui, essas placas que aparecem aí de isolamento acústico, e aí percebam que aqui no centro, né, tem uma luzinha escrita no ar, que é para as pessoas saberem que elas estão o quê? Sendo transmitidas. E essas informações daí chegam na casa das pessoas, a gente vai ter o radialista, né, isso, e ele vai fazer o quê? Uma entrevista, geralmente, o quê? Com pessoas convidadas, não é isso? E aí, essas pessoas convidadas vão estar o quê? Passando informações. Mas antes da entrevista, como a gente já sabe, se precisa de um estudo, se precisa de várias coisas. Bom, olha só quem está aqui, nosso prefeito, Colbertos Martins. Trata-se de um texto marcado pela oralidade, né, porque ela é oral, né, na maioria das vezes, produzido pela interação entre duas pessoas ou mais. Ou seja, o entrevistador, né, responsável por fazer perguntas, o entrevistado ou entrevistados, quem responde as perguntas. Então, olha só essa imagem que está aí, não é isso? É uma entrevista, né, com o Colbert Martins, que na época aí, se eu não me engano, estava pleiteando o cargo de prefeito, né, a sua reeleição. E aí, tem um apresentador da TV, que não está mais na TV Subaí, se eu não me engano, ele foi até para Salvador, e aí ele está entrevistando o nosso atual prefeito, certo? Bom, estão sentados, existe um diálogo, obviamente que o entrevistador aí, né, ele estudou para poder fazer as perguntas, não foram perguntas aleatórias, eram perguntas que as pessoas que estariam assistindo essa entrevista, elas iriam o quê? Receber informações importantes. Então, isso é uma coisa muito importante aí dentro dessa modalidade que é a entrevista, tá? Vamos assistir um videozinho, né, falando sobre o que é o quê? Esse gênero textual, tá? Na verdade, a Pro já fez um apanhado aí sobre o que é esse gênero textual, vocês irão assistir o vídeo, né, justamente para afirmar, ficar muito mais sabido. Olá, pessoal, neste vídeo vamos falar sobre o gênero textual entrevista, que faz parte do grupo de textos jornalísticos. Então, a entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, vinculado, sobretudo, pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, entre outros. A entrevista é um diálogo entre duas ou mais pessoas, então entrevistador, entrevistadores, entrevistado, entrevistados. O principal objetivo é extrair declarações e informações sobre determinado assunto. Além de jornalística, a entrevista também pode ser de emprego, entrevista psicológica, entrevista social, dentre outras. Essa linha de gêneros textuais, principalmente o jornalístico, tem grande importância para a sociedade, por possibilitar à população o conhecimento sobre fatos e assuntos por meio de profissionais que apuram detalhes e os apresentam de forma completa e precisa. Vejamos agora alguns elementos que compõem as características da entrevista. Apresenta textos informativos e ou opinativos, presença do entrevistador e do entrevistado, uma linguagem dialógica e oral, ou seja, um diálogo, uma conversa. Marca do discurso direto e da subjetividade, ou seja, a gente tem a reprodução integral da fala e a subjetividade, ela é entendida como maneira íntima, a opinião do entrevistado ou até mesmo a opinião do entrevistador. E por último, a gente tem a mescla da linguagem formal e informal, ou seja, eu vou ter aquela linguagem baseada na forma culta e aquela que a gente usa na oralidade. Vejamos agora a estrutura da entrevista. Tema é o primeiro passo para a entrevista acontecer. Somente a partir daí é possível escolher o entrevistado do fonte quem tem mais conhecimento sobre aquele assunto e o que contribuirá para enriquecer o texto. Roteiro Como o próprio nome diz, é o material que vai guiar o entrevistador no momento da entrevista. Para elaborá-lo, é imprecedível pesquisar sobre o tema e sobre a fonte. A partir daí, podem ser listadas algumas perguntas que nortearão o trabalho, apesar de que podem surgir outras questões interessantes, além do que estará no papel. Título Realizada a entrevista, ela é transcrita, se for para jornal, revista ou internet. Muitas vezes, ela é iniciada com um título que deve resumir o assunto abordado de maneira interessante que prenda a atenção do leitor. Revisão Por fim, é fundamental que todo o texto seja realizado para identificar possíveis erros de escrita. Vejamos agora os tipos de entrevistas. Individual é realizada apenas com o entrevistador e o entrevistado, previamente agendada. Exclusiva é uma entrevista concedida a apenas um jornalista com uma informação ainda desconhecida por todos. em grupo, mais conhecida como coletiva de imprensa é realizada com jornalistas de diversos veículos e cada um faz suas respectivas perguntas aos entrevistados. personalidade personalidade descreve a vida de uma pessoa famosa com seus hábitos história de vida e curiosidades. Pesquisa realizada por especialistas que devem dar uma informação técnica porém de fácil compreensão sobre determinado assunto. Opinativa é realizada é realizada é realizada com pessoas que possuem experiências e conhecimentos sobre determinados assuntos como atletas, estudiosos ou profissionais consagrados. Rotina acontece a partir dos acontecimentos factuais e de interesse público com personagens que estiveram presentes nessas ocorrências que podem ser acidentes mortes assaltos enchentes entre outros. Bom pessoal esse foi mais um vídeo sobre um gênero pessoal vou deixar na descrição alguns links para ver entrevistas então é isso tchau tchau e até a próxima. Pois é somarem jogando duro gente na interpretação do vídeo que massa vamos lá próximo slide mas antes da gente ir para o próximo slide vocês perceberam que o vídeo trouxe aí várias informações com relação ao roteiro com relação ao discurso que como a entrevista tem essa característica da fala quando você passa para o papel é comum que muita coisa da fala ela vá o que para o papel então as pausas o uso lembra que a gente falou sobre sinais de pontuação o uso da reticência é uma coisa normal o uso das aspas também que a gente já viu aqui pois é então vamos lá bom a entrevista é um tipo de texto que tem a utilidade de informar as pessoas sobre alguns acontecimentos sociais ou fazer com que o público conheça sobre as ideias e opiniões da pessoa que é entrevistada então você entrevista alguém para saber de algumas coisas ou inclusive para que a pessoa que é entrevistada dela fale sobre determinado assunto e que as pessoas conheçam a opinião dela tá bom desta maneira tanto ela quanto o entrevistador eles devem se posicionar de maneira correta procurando pronunciar as palavras de forma correta e mantendo o que uma boa aparência a gente não vai né imagine só chegar numa entrevista e simplesmente começar a falar tudo errado desarrumado e completamente desarrumado né bom a gente precisa o que manter uma boa fala falar olha como a prof fala com vocês fala alto não é isso fala né pausadamente para que vocês compreendam não é isso e aí essa questão da de você estar falando com pausa de você ter uma boa entonação de você falar corretamente ajuda o que com que as pessoas tenham uma boa impressão de você diante da que de que de tudo que você está falando as pessoas que estão te assistindo vão te ver o que de uma maneira né de uma boa maneira então vamos seguir aqui ó gente que fofita ai esse desenho você gosta de desenho Samara tá sem tempo né que tá trabalhando pessoa que trabalha demais fica sem tempo bom mas não podemos né nos esquecer de que tudo aquilo é planejado o que com antecedência que foi o que a prova falou a parte que você estuda que você anota suas perguntas não é isso bom e quando você faz isso você se prepara para uma entrevista você vai ter o que mais chances de obter o que um bom resultado então se eu estudo eu vou ter um bom resultado quando eu vou fazer uma avaliação né quando vocês estão lá na escola né na normalidade que a gente tem aquela avaliação escrita e tal pronto se você estuda se você lê sobre o conteúdo sobre o que a prova vai fazer vai te cobrar naquela avaliação obviamente você vai ter o que um bom resultado uma boa nota mas se eu não estudo eu não tenho um bom resultado a mesma coisa acontece com o que com a entrevista bom desta forma né é muito importante elaborar as perguntas de maneira clara e objetiva eu não posso fazer uma entrevista com o Samara e falar olha Samara você sabia que o céu ele é azul né sabe que o céu é azul você sabe que o Bolevar fica lá na João do Val e que lá no Toma tem a caixa d'água do Toma então eu só queria saber o seguinte Samara você gosta de trabalhar com libras mas assim você gosta de trabalhar com libras sentada em pé você usa as mãos né foi confuso Samara o suficiente não fui confuso o suficiente pois é eu fui confusa tanto tão confusa que você não conseguiu entender minha pergunta então eu preciso o que ser clara e objetiva então o que eu queria saber de Samara não é isso o que eu queria saber vocês conseguiram entender minha pergunta porque nem eu consegui entender eu falei tanta coisa falei do Toma do Shopping falei do céu azul falei da Libra se ela gosta de trabalhar com Libra sentada se ela gosta de trabalhar em pé e tal mas Samara não entendeu minha pergunta porque eu não fui clara e não fui objetiva então eu preciso de perguntas claras e objetivas qual o seu nome sua idade eu preciso de coisas objetivas certo vamos seguir aqui a estrutura de uma entrevista primeiro você vai fazer o que escolha do tema a elaboração do roteiro preciso do que do título eu preciso do que de uma revisão essas pessoas aqui elas são repórteres de feira a primeira pessoa que tá aí né é o responsável pelo site do Acorda Cidade de Uto Cotinho que saiu do rádio ele fez um site de sucesso aqui na cidade onde todo mundo né que quer saber de alguma informação da cidade acaba fazendo o que indo lá no site do Acorda Cidade aí o comércio vai abrir vai fechar site do Acorda Cidade olha vai falar sobre a prefeitura site do Acorda Cidade retorno das aulas site do Acorda Cidade esse é o jornalista aí de Uto Cotinho do lado Rafael Velano certo que eu falei com vocês né que tem aí um problema de rádio ele tem jornalista com programa de rádio tem um blog né tem um perfil no Instagram que eu que eu sigo a maioria das pessoas da cidade também segue que traz aí várias informações né algumas críticas aí com relação à cidade e é uma pessoa bem relevante aí com relação às informações e do lado temos Eagle que aí também tem um perfil nas redes sociais que traz também várias informações certo e aí o de Eagle é blog do Eagle e vamos seguindo né essas pessoas aqui são bem conhecidas de vocês a primeira né Leste Simões aí do BATV Feira de Santana Madalena Braga também né do jornal aí do Bahia Meio Dia aparece às vezes também à noite que faz aí os três né do lado aí Adilson Muritiba certo os três eles participam aí da TV Subaé e aparecem sempre fazendo entrevistas reportagens e são pessoas muito conhecidas de vocês até porque aparecem aí diariamente na telinha da TV certo vamos assistir um vídeo muito especial né pediu aí a um amigo dela que solicitasse pedisse carinhosamente a Madalena que fizesse um vídeo para vocês falando aí sobre a vida né de jornalista a vida de repórter como é que seria isso aí e vamos assisti-lo agora né muito obrigado de antemão Madalena pela disponibilidade pelo carinho de ter atendido aí ao pedido né fiquei muito feliz mas muito feliz mesmo gritei ontem de felicidade porque a gente tinha recebido esse material porque é importante né que vocês vejam aí pessoas conhecidas da cidade da Bahia inteira porque Madalena ela é conhecida na Bahia inteira e que ela dedicou um tempinho dela aí para vocês certo vamos lá Oi pessoal tudo bem como é que vocês estão é um prazer eu falar com vocês me perguntaram qual é a vida como é a vida de repórter posso garantir para vocês que vida de repórter não é nada glamourosa como muita gente pensa por aí é muito pelo contrário é uma correria muito grande funciona mais ou menos assim a gente chega aqui na redação com o nosso horário nosso plantão né pega a pauta com os assuntos que já foram curados por alguns dos nossos produtores e vai até o local dos acontecimentos checar aquelas informações que já devem ser muito bem apuradas é importante a gente dizer isso a notícia tem que ser apurada então se essa matéria que a gente for fazer é para um jornal do dia aí que a correria é maior ainda porque você tem que chegar aqui na redação praticamente com tudo pronto né digital seu texto gravar e pegar para a edição né para que você possa receber aí na sua casa aquele assunto que foi notícia que foi destaque no bairro é meio dia o dinamismo do jornal é bem maior né você nota aí em casa que o jornal é todo praticamente feito da rua tem um apresentador no estúdio com algumas matérias que são gravadas mas o jornal é feito praticamente da rua então o repórter que está ali fazendo um link como a gente chama fazendo ao vivo ele precisa estar em outros locais também de repente mas ele acaba de fazer ali ele corre para o local em busca da notícia é uma correria só mas é uma coisa que dá muito satisfação para a gente né é saber que você está prestando um serviço à comunidade o que nós somos é isso contadores de história e também prestadores de serviço o nosso papel é exatamente esse né denunciar os problemas procurar soluções para esse problema dar voz ao nosso telespectador encurtar aquele caminho fazer uma ponte entre a comunidade as autoridades locais os poderes públicos é esse o nosso papel contribuir para transformar a sociedade uma sociedade mais justa né com igualdade de oportunidades para todos esse é o nosso papel como jornalista e é um papel que dá muito prazer a gente que é jornalista exercer todos os dias um beijo grande para todos vocês e boa sorte a todos e aí o que é que acharam né desse vídeo bacana de Madalena para vocês né porque às vezes a gente vê o que está ali na tela e acredita que o trabalho né que aquela profissão é ah não é fácil eu consigo fazer a gente não consegue imaginar tudo aí que está por trás das câmeras né nos bastidores repórter por um dia que tal né vocês agora né serem aí os profissionais da informação os jornalistas e serem o que um repórter por um dia mas né um repórter precisa de alguns aparatos né isso vamos descobrir antes de tudo você tem precisa o que você precisa de algumas perguntas né você vai escolher alguém para entrevistar e para você escolher esse alguém para entrevistar você vai fazer o que perguntas você pode perguntar você gosta de passear qual a sua corporea dileta né o que você mais gosta de fazer para descansar e se distrair qual o seu melhor amigo o que te deixa feliz qual o seu maior sonho o que deixa você triste o que te deixa animado bom isso aí são sugestões de perguntas sugestões mas se você é o jornalista se você é o repórter você precisa fazer o que sentar né primeiro pensar em quem você vai fazer o que entrevistar né será seu responsável seu irmão né quem que mora com você que você quer entrevistar e aí você vai pensar sobre aquela pessoa aquela pessoa e vai fazer o que elaborar as suas perguntas certo e aí você vai fazer perguntas de coisas que você quer saber tá mas com respeito não é isso que não vai invadir a privacidade de ninguém e aí você vai construir essas perguntas depois que você construir aí você vai marcar a entrevista você precisa marcar você não pode chegar lá agora eu vou fazer uma entrevista com você não você vai marcar olha eu quero fazer uma entrevista com você hoje à tarde pode ser aí você vai sentar não é isso vai anotar as respostas as suas perguntas e isso aí é o que ou você pode utilizar o que um celular e pelo celular você vai ter um aplicativo de gravar a voz se tiver senão você pode inclusive baixar pra quem tem celular pra quem não tem pode o que só fazer as anotações e aí você vai estar começando a ser o que um repórter né e depois você vai produzir o seu material e aí a gente vai pra nossa parte prática aqui agora que tal aprender né a produzir uma câmera e um microfone pra sua entrevista já pensou que bacana ou só um microfone se você não quiser utilizar aí a câmera que bacana né então vem com a própria que a gente vai fazer esse material agora agora olá amores olha Ione aqui com vocês de novo Ione hoje ela vai aprender né a fazer uma câmera pra ela filmar e um microfone vocês também o que a gente vai precisar né uma caixa de sapato né olha só aqui essa aqui tá até arrebentada mas nem precisa se preocupar pode ser uma caixa de sapato ou pode ser uma caixa pequenininha aí a Pro tá usando aqui papel crepom hoje você pode usar né uma cartolina que já tenha sido utilizada você pode utilizar papel metro qualquer um outro tipo de papel a Pro tá utilizando aqui né aqueles rolinhos de papel toalha tá vendo você pode usar a sobra né o rolinho que sobra ali do papel alumínio na sua casa o daquele plásticozinho que a gente põe em queijo em presunto e rolinho de papel higiênico esse aqui todo mundo tem em casa graças a Deus vamos lá a Pro também trouxe aqui folhas de papel né rascunho tá vendo aqui a rabiscada tesoura sem ponta tá que a Anderson não tá aqui não mas se ele tivesse ele já ia dizer que a tesourinha tinha que ser sem ponta fita adesiva né e canetinha colorida no caso a gente chama aqui de hidroco que você pode usar tinta piloto ou lá como é que a gente vai fazer aqui as coisas funcionarem primeiro né a gente vai a gente sabe que a câmera ela tem o que né a gente usa a câmera assim e aqui na frente a gente tem o aquela partezinha né da lente que a gente vai fazer primeiro a gente vai forrar aqui tá depois a gente vai fazer azul você prefere azul ou rosa Ione você escolhe rosa pronto vamos fazer rosa porque hoje aqui quem vai mandar Ione nada de Anderson tá Anderson não tá aqui a gente tá fazendo as coisas escondidas dele vamos lá forrar olha só tem um buraquinho aqui certo e aí a gente pode botar aqui pro cantinho mas antes disso né aproveita fechar a caixa aqui pra ela não ficar se mexendo e aí imagina só a gente tá forrando né aproveita aqui ó pita crepe isso aqui não precisa de tesoura pra abrir ela só você fazer isso aqui que ela parte a gente vai fechar aqui nas laterais olha fechei vou pegar mais um pedaço aqui também ó fechou vamos de novo mais um pedaço ó deixa ela bem fechadinha por quê? porque se a gente não deixar ela fechada na hora que a gente começar a manusear pra poder forrar e fazer as coisas ela vai fazer o quê? ela vai se abrir e a gente não quer isso imagina só ela tá lá fazendo uma reportagem entrevista filmando e o negócio despenca não as coisas que a gente faz aqui é tudo bem feitinho e a gente vai passar a última aqui nessa lateral ó pronto fechei a minha caixa certo? e onde escolheu rosa vamos forrar nossa caixinha aqui com rosa o que é muito fácil ó fechou e aí aqui cheguei aqui nessa parte né eu vou usar o que? a minha tesoura pra poder cortar ó cortando meu papel bonitinho ela só organizada ah sim eu não falei com vocês não falei desse material mas a nossa companheira cola branca que tá sempre aqui tá? nos nossos momentos de arte e aí eu posso o quê? eu posso pegar o meu durex fazer rolinhos assim ó tá vendo? como a profeira aqui é pra fazer outro pra vocês visualizarem e colocando aqui assim você pode pedir ajuda de um adulto tá? se você não conseguir fazer em casa você pode pedir ajuda de alguém aí aqui ó a prova não curtou dobra de um lado dobra do outro ó e aí fica ó adesivo dos dois lados colocou aqui fechou pro não tenho como fazer isso o que eu posso fazer? colinha branca mas aí eu tenho que fazer o quê? ter um pouco mais de paciência ó passei a cola aqui tá vendo? coloquei e essas laterais aqui a gente faz como? tá vendo que tá aberta? deixa eu mostrar aqui abertinho aí a prova vai fazer o quê? dobra como se fosse uma embalagem de presente ó gente dobrou pra cá e oi tá destruindo estúdio e ó dobrou certo? aqui eu posso botar uma fita adesiva por dentro ou passar uma colinha então a prova vai colocar uma fita adesiva que aí é pra ser mais rápido né? por conta da aula isso aí a gente vai ficar aqui só se divertindo e dobrei né? não foi isso que eu fiz? aí aqui ó coloquei segurei ó fechei a mesma coisa eu vou fazer do lado de cá ó dobrei igualzinho presente pra eu não consigo pede ajuda de um adulto ó dobrei e a mesma coisa posso usar colinha aqui? pode posso passar fita adesiva por fora? pode também colocar por dentro na verdade deixa ela um pouco mais arrumada mas você pode colocar por fora pratica pratica que uma hora vai sair perfeitinha se bem que pra ser perfeito o baixo a gente vai fazer aí eu tenho a minha caixa forrada olha que a da prova até ficou folgadinha aqui ó a gente dá um apertadozinho ó aperta aqui direitinho deixa a prova apertar aí você tira ó ficou folgada como a da prova aqui agora o que a prova vai fazer? vai apertar um pouco mais tá? olha a prova apertando direitinho ó pronto aperfei pronto já tem a minha caixa forrada aí eu vou fazer a minha lente olha pra fazer deixar aqui reservada pra fazer a minha lente obviamente eu não vou né? é desse tamanho? não eu cortar um pedaço aqui tipo ao meio do meu rolinho de papel higiênico tá vendo? cortei a metade ó foi bem a metade não mas quase isso deixa eu pegar a partezinha maior aqui e a gente vai colocar ela aqui ó ela aqui nesse pedacinho certo? mas prova não é que eu vou colocar isso eis a mágica essa amiga nossa aqui que nos ajuda várias vezes né? a fita adesiva aí o que que eu faço ó? venho aqui no cantinho e boto um pedaço já segurou vou de novo aí eu vou cortando né? posso usar uma tesourinha posso ir com a mão a profissão não aconselha utilizar a boca certo gente? porque pode ter algum produto e via prejudicar vocês aí vai colando aqui na lateral colou vai colando ó e vai colando dá pra ver daí? dá né? colei ó eu tô sabiôni me sentindo não sei se você chegou a assistir Eliana no Bom Dia e Companhia que ela sempre passava fazendo essas essas artimanhas pois é é que é quase isso mas na verdade na verdade eu já falei aqui com o Anderson que o que eu queria mesmo era ser a Xuxa entendeu? mas a gente vai pronto aí a Pró prendeu aqui ficou bonito? não né? ela vai ser assim ficou legal? não aí o que que a gente vai fazer? a gente vai pegar um pedacinho daqui e vai começar a forrar aí nesse momento gente ó precisa ter medida Pró? nesse momento aqui não você vai olhando e vai fazendo aí agora você vai usar o que? ó a cola né? coloquei aqui aí eu vou forrar aí eu vou ó posso pôr aqui de dentro pra fora posso colocar assim tá? mas aí eu posso colar um papelzinho branco aqui ou né? pra ficar bem resistente vou dar uma dobradazinha e ó ó tá vendo? eu já tenho aqui formadinho e eu vou colar ou botar uma fita adesiva como você preferir e depois eu vou fazer o que aqui? Pró vai sobrar como vai sobrar eu vou com a minha tesourinha e vou apagar a prova vai colocar mais uma vez a fita adesiva em volta dobradinha para adiantar mas ela aconselha vocês a utilizarem o que? a cola esse momento aqui é muito melhor utilizar uma cola do que uma fita adesiva a gente vai usar a fita viu Ione? porque a gente precisa de tempo tem que ser rápido aqui ó a prova vai usar isso aqui por conta disso ó coloquei em volta pode fazer de um outro jeito pode se você achar uma maneira melhor de fazer melhor ainda aqui ó colocou todinha aqui em volta certo? ó que a gente já tinha colocado a marquinha lembra? e vai vir aqui vai o que ó prendendo prendeu ó prendeu e aí sobrou aqui ó o que sobrou? a gente faz o que? corta ó cortando aqui também sobrou ó aquela cortadinha pronto olha só já temos isso aqui né formadinho a pró essa pontinha aqui ó passa uma colinha tá vendo? colinha bonitinha e aí você vai ter tempo em casa de fazer isso com todo toda calma e todo carinho pegou um papel desse aqui ofício tá vendo? deixei ela aqui por enquanto reservada aí eu vou medir aqui ó corta um quadradinho ó o que é um quadrado? né? todos os lados e guais aí depois eu corto meu círculo que vai ser a lente da minha câmera ó o papel de rascunho gastei alguma coisa? negativo passei a colinha ó já tem uma lente aqui venho aqui ó colei pronto falta só uma coisa nela aqui e essa coisa se chama o que? o lugar que eu vou segurar não é isso? ó vou fazer ele em branco certo? cortei uma tirinha de papel de rascunho também ó e vou dobrar em três partes pra ficar bem resistente e aí eu vi o que? eu vou dobrar aqui as pontinhas ó pego o meio tá vendo? aprocha o meio aqui e vou dobrar também aqui um tracinho na ponta um tracinho na outra e vou prender ela aqui ó tá vendo? e aqui eu vou segurar vamos lá prender com fita adesiva adesiva depois a gente vai fazer e aí eu ia testar nossa nossa obra de arte mas corta em uma fita adesiva bonitinha com a tesoura ó colei essa ficou feia demais essa também vou cortar com a tesoura deixar de ser rebelde vou cortar com a tesoura e aí eu ia visita pra não chegar e dizer depois né que eu não acertei nem fazer o negócio pronto já tenho até a alça vou reservar porque agora eu vou fazer o microfone como né caiu aqui que é aqui os estúdios Globo a prova é fazer o microfone o microfone vai ser azul e vai ficar diferente pode ser? pronto pronto e aí a gente vai fazer o seguinte ó a gente vai enrolar isso aqui tá vendo? pronto fácil demais também ó cortei só enrolar o tubinho coisa fácil gente dá pra fazer em casa tranquilamente e o melhor com material reciclado a maioria dá pra você utilizar coisas que você já tem em casa ó dobrei bota o colinho aqui se eu quiser ó vou pôr colinha aqui se eu quiser passei uma colinha aqui só por garantia mesmo puxei ó e vou ó empurrei aqui pronto empurrei aqui calma aí que eu não terminei ainda não viu Ione? só tem um rolinho até agora lembra das folhinhas de rascunho que aprontava? ó amassei porque obviamente que o microfone não é isso aqui né? ele tem o topo ó e vou utilizar esse último aqui ó pronto o que é que a pró tem aqui agora? você sabe o que é isso Ione? não sabe o que é isso Ione? isso é uma bola e Ione você não sabe o que é uma bola? pois é uma bola e a gente pra ficar diferente a gente vai fazer aqui agora a rosinha cortar mais um pedacinho aqui ó para a gente deixar essa bolinha com a cor o que? de pé diferente não é isso? Max pra prender aqui no meu microfone o que é que eu vou fazer nossa amiga quem é nossa amiga? ficha adesiva aí eu vou pegar um pedacinho maior ó e vou passar em volta ó a pró passando em volta viu só? ó pronto e aí agora vai ficar fácil eu vou dobrar aqui né? pra poder ficar bem resistente bem bacana e vem o ó combinando combinando lógico porque aqui o negócio tudo combina pronto aí aqui né eu posso utilizar a ficha adesiva mas como pro? do mesmo jeito que a gente colocou lá no olho na lente ó dobrei tá vendo que a pró fez aquele? por que a pró tá fazendo isso aqui? porque a gente precisa de tempo tá gente? pra poder colar as coisas aqui se é pra passar cola mesmo você pode usar fita dupla face um dupla face aqui ó ó foi colocar coloquei e apertei certo? botei aqui pro lado pronto e a minha canetinha colorida eu vou escrever aqui ó posso escrever aqui os botõezinhos né? desenhar os botões e aí eu posso pesquisar como é que faz do lado de cá né? que é a parte livre eu posso escrever o nome do meu programa qual vai ser o nome do meu programa? Show da Maria que o programa é meu e o Ione quer o meu programa mas eu não vou dar pra ela show da Pro show da Pro Maria posso enfeitar mais isso aqui? posso posso inclusive ó já que Ione gostou do rosa prova aí homenagear a Ione aqui vai fazer uma coisinha bem colorida para você porque você é visita pra não deixar ficar com ciúme que isso é importante ó Pro Maria vai fazer aqui viu só? ó nem precisou de muito esforço o meu microfone e agora o que a Pro Maria vai fazer? ela vai entrevistar quem? ela vai entrevistar a pessoa que está aqui vamos entrevistar quem? olha só tudo bem olha só e a nossa entrevistada de hoje e o Ione não faz o nome de quem? chota a Pro Maria é de abelhinho é unida e a Maria viram só gente? e agora a gente vai fazer o que Pro Maria aqui se despedindo de você não é isso? olha só olha o Ione pra você brincar a prova te dá pra você brincar e vamos voltar aí agora para a nossa aula de linguagem beijo pra vocês e a mágica vai acontecer aqui na minha mesa agora e aí gente que bacana essa ideia não é muito pra fazer eu acho que não né? legal demais Samara você gostou de aprender a fazer? eu gostei aí tá vendo só Samara super interagindo aí tá? vamos lá bom a prova vai colocar o slide aqui de novo pra gente fazer né? a nossa despedidazinha Samara deixa eu botar o slide isso lava uma mão lava outra lava uma mão lavem as mãos usem álcool em gel ó Samara já aprendeu usem álcool em gel e usem máscara andas são aí fazendo escola já gente tá vendo? pois é usem álcool em gel usem máscara se protejam fiquem bem guardadinhos tá? se possível for pratiquem o isolamento social distanciamento social pra que em breve a gente esteja o que? bem juntinhos a gente poder dar aquele abraço bem apertado Samara foi um prazer lhe conhecer tá? pois é participação especial volte sempre certo? um beijo pra vocês meus amores e até a nossa próxima aula beijo Tchau 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 Tchau